Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Já de casa, bora pra mais um vídeo? Eu sempre esqueço de fazer o início dos vídeos, então... Como sempre esqueci, né? Ontem foi sábado, então hoje é domingo, né? Hoje é dia... Que dia é hoje, Berg? Ah, domingo... É dia 19. 19? 19. É? 19 do 3. Pronto. Hoje é dia 19. Berg, eu olhei aqui no computador. Berg tá aqui. E eu tô aqui no quarto, tava me arrumando. Vou sair ali porque faltou um ingrediente da receitinha. Vai ter receitinha aqui no canal de... Continuar assistindo o vídeo. Então, hoje é domingo e ontem eu fui pro curso de criança com os meninos. Fui pro aniversário de 4 anos de um conjunto de criança, que é da nossa congregação. E eu gravei um pouquinho pra compartilhar com você. Eu ia gravar ontem o início do vídeo, mas acabei esquecendo de gravar. E eu não ia gravar vlog, ia gravar só ontem mesmo. Mas aí, como hoje o papaizão inventou de pintar a sala, tá mudando lá tudo na sala, eu vou gravar esse vlog pra já mostrar pra você como é que tá ficando a nossa sala de cor nova. Já vou logo avisando que não é azul, é outra cor. Vamos lá com os nossos nesse vlog. Eu guardo no meu coração. Vamos com a tia. Pra eu não pecar contra ti. A tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Quem aprendeu? O que é que tá ficando? Bora. O que é que tá ficando? A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Para mais pra você. É que tá ficando? O que é que tá ficando? E agora, e agora, e agora, ora, ora, e vai, ora Música Rapazão rápido, ele que pintou e quem tá cansado é o Bair Ficou lindo, lindo, lindo Tá muito claro aqui porque tá sem a coxina Que ainda tá molhado, né? Não tá bem seco Então vai ficar sem coxina uns dois dias Mas ficou assim a nossa nova sala Esse povo tá esperando pela merenda Tá muito claro, muito claro A Bela tá um pouquinho gripada A gente não vai colocar mais aquele Aquela madeira que tinha aqui em cima da TV Porque tava muito feia Vai ficar aqui as coisas por enquanto Depois quando a gente puder A gente vai comprar um rack Mas por enquanto vai ficar assim mesmo Nesse banquinho Pra não furar mais a parede E ficar aquelas coisas feias Os violões ainda tão aqui Vai ser colocado em algum lugar Que eu não sei Papazão vai decidir ainda Mas assim ficou a nossa nova sala Tá claro Eu gostei, você gostou? A cozinha vai ser pra uma outra reforma Um outro dia Nosso armário vai chegar Em nome de Jesus E aqui tá a nossa rotina Da semana Pela manhã Vou fazer um vídeo especial Pra gente conversar sobre ela Tô lavando ali as louças As roupas, né? Ó, tem roupa lavada E tem roupa suja A saga das roupas Um dia termina Mais ou menos Aí você termina de lavar as louças Ó, pia limpa Aí você vai fazer Comida e vai sujar de novo Vou fazer broaca aqui Eu uso dois ovos Farinha de trigo Leite E manteiga Mas a manteiga ainda eu vou pegar Depois eu faço um vídeo sobre isso Se você quiser Mas eu vou fazer aqui rapidinho Que já tá quase na hora de ir pra igreja Estou no meu jardim Tanquei a porta E abri meu coração Peguei minhas raízes Com minhas lágrimas Outra de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Percam o brilho Do primeiro amor por ti Não quero que de mim se peca O desejo de te adorar Vem Senhor E me resgata Todos os dias Só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Primeira essência Já vi partido lá Estou no meu jardim Tanquei a porta E abri meu coração Peguei Minhas raízes Com minhas lágrimas Outra de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Percam o brilho Do primeiro amor por ti Não quero que de mim se peca O desejo de te adorar Não quero que de mim se peca O desejo de te adorar Vem Senhor E me resgata Todos os dias Só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Primeira essência Já te partido lá É esse da Fernanda Brum Cada vez que eu leio esse livro Eu fico mais apaixonada por Jesus E tenho mais vontade de conhecer Quem sabe um dia Deus nos apresente, né? Voltei pra finalizar esse vlog De domingo Um pouquinho de sábado E pra mostrar o meu look pra você Vou com a minha blusinha branca Bem básica Com essa saia que está frouxa Toda frouxa E com o meu tênis Branco Que tá sendo o meu xodózinho Lindo, lindo, lindo E esse é o meu look Meu cabelo eu não tô muito afim De que ele solto hoje Tô com calor Então ele vai assim, tá bom Meu quarto tá uma bagunça Mas hoje é domingo, né? Amanhã eu arrumo tudo Vai ficar tudo em ordem Espero que você tenha gostado De passar esse tempo com a gente Que Deus te abençoe E abençoe a tua família A paz do Senhor E até o nosso próximo vídeo Tchau